Olá, voltei! Tudo bem, meninas e meninos, meus seguidores queridos que eu adoro? O vídeo de hoje se chama Quem Nunca, né? E eu vou responder o que eu fiz. Quem nunca fez, né? Todos nós já fizemos algum dia esse tipo de coisa e eu vou falar pra vocês o que eu já fiz, o que eu já protei em todos esses anos de vida que eu tenho. Uma delas, quem nunca pegou alguma coisa do hotel que se hospedou, coisa de banheiro, de toalete, de decoração, quem nunca, né? E eu pego sempre, ainda hoje eu pego aquelas amostras de shampoo, condicionador, com alguns enfeites decorativos que eu acho legal, diferente, e eu pego. Eu penso até que tá lá pra pegar mesmo, eu pego sempre, então quem nunca, né? Quem nunca, levanta a primeira mão e joga a prima pedra. A outra coisa é, quem nunca, esse é pra aqueles que tem filhos, né? Quem nunca brigou com outra criança pra defender o filho? E eu já briguei, né? Então, quem nunca fez, né? Outra coisa, quem nunca soltou um gás horrível em um aéreo? Quem nunca? Ou no ônibus? E eu, até hoje eu solto, não nego. Se deu a vontade, eu tô soltando, não vou passar mal, né, minha gente? O importante é que não faz barulho. Então, quem nunca, que levante a mão. Vamos à outra opção. Quem nunca falou uma pequena mentira pra agradar o próximo? Namorado, amigo, família, quem nunca, né? A gente tá sempre inventando uma mentirinha pra agradar alguém, né, meninas e meninas. Faz parte da vida. Quem nunca filou na escola ou na universidade? Quem nunca, né? Eu já falei várias vezes. Outro dia eu até falei pra minha filha, vai, uma vezinha ou outra, não tem problema nenhum, portanto, que faz com atenção, né? Mas nem por isso vai deixar de estudar, né? Tem que estudar, mas às vezes naquele branco, fazer o quê, né? Tem que correr pra essas coisas. Não dá pra ficar na recuperação direto, né? E é isso. O vídeo de hoje é esse vídeo rapidinho, de quem nunca, só pra animar um pouquinho, né? E sair um pouco do usual, da rotina, né, meninas? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu desafio vocês também a fazer um vídeo desse tipo, dizendo, né, o que vocês já fizeram, quem nunca, né? Quem nunca fez, né? Que joga a primeira pedra. É isso. Pra descontrair um pouquinho. Eu espero que tenham gostado, que dê um joinha, se inscrevam no canal e até os próximos vídeos. Tchau!